Mas você entendeu que o episódio se chama Cicatrizes de Batalha, porque eles vão ter cicatrizes em suas cabeças e a batalha é a batalha contra o controle do Império e o Cris Siqueira? Ah, porque ninguém é fissolante? Não é? Fala, meu povo! O episódio se inicia com a Força Clone 99 fugindo de uma missão ao resgatar um lagarto tatu alienígena. Eu adoro essas novas espécies que Star Wars nos traz, que foi carinhosamente chamado de Rubby. O interessante é que, mais uma vez, o Wrecker foi colocado numa zona de humor com medo do lagarto, independente da sua força física. E é sempre muito legal acompanhar essas fugas espaciais, né? Caças acompanhando, atirando na nave, e aí um caos dentro da nave acontecendo tudo ao mesmo tempo, uma bagunça. A corrida pro salto do hiperespaço, e aí eles conseguem... Isso é muito Star Wars, isso é muito legal. E aí a gente parte pro Boteco da Cid, né? Com o término da missão, é mostrada uma amizade muito bonita entre o Wrecker e a Ômega e uma tradição nova criada, que é comer mantão mix. Que nada mais é do que pipoca gourmet, né? O formato é igual, tipo, é perfeito. E isso serve pra duas coisas. Primeiro, na série, pra mostrar pra gente o quanto o Wrecker é ingênuo, é bonzinho. Ele passa uma imagem do crianção, né? E isso é importante pro final do episódio. Mas, em segundo lugar, a gente sabe que a Disney coloca isso no episódio de Star Wars, porque eles vão vender essa pipoca gourmet aí, o mantão mix, lá no parque de Star Wars, e a gente vai ter que comprar pra provar, pra saber como é que é o gosto do mantão mix. Mas, enquanto eles resolvem os seus problemas, a gente vê que tem alguém ali observando eles, e eu fico muito feliz de ter acertado a intenção do roteiro. Pra quem não está acompanhando a cobertura dos últimos episódios, no episódio 6 eu falei que, muito provavelmente, o chip do Wrecko iria despertar e que, talvez, a pessoa com quem as irmãs de Martez estavam conversando era o Rex, e ele poderia aparecer no episódio 7. E tudo isso aconteceu. Olha que beleza. Rex está de volta pra ajudar a Força Clone 99 a retirar o seu chip inibidor. E essa é a missão verdadeira desse episódio. Várias pequenas coisas são conversadas enquanto tá ali naquele ambiente agradável, que eles estão juntos, sentados. Uma das coisas que são faladas é que o Rex foi dado como morto. A gente sabe que a Ahsoka também foi dada como morta na queda da nave. A gente viu isso no início de Rebels, que foi quando o Darth Vader reencontra a Ahsoka. Então, assim, desde essa época até aquele momento, Rex foi dado como morto. E a Ahsoka também. A gente sabe que nada vai acontecer que atrapalhe isso no meio do caminho. E Rex conhece Ômega. E é um encontro bonitinho porque a Ômega reconhece que ele é um clone da primeira geração. E aí ele pergunta, mas como é que você sabe disso? Ah, por causa das rugas e tal. Eu acho que a Ômega tem uma conexão com todos os clones diferenciada. Eu tô começando a perceber que é uma parada mais inata dela. Ela tá começando a mostrar um conhecimento que não cabe dentro da idade dela. Parece que existe um conhecimento... Opa! Partiu no microfone. Parece que existe um conhecimento maior dela sobre os clones e sobre quem eles são e sobre o que acontece com eles do que ela pode explicar sobre ela mesma. Assim como a força do Wrecker, assim como as habilidades de caça do Hunter, assim como a inteligência aguçada do Tech. Então, assim, é uma parada dela. Mas deixa aqui nos comentários qual habilidade especial você acha que a Ômega possui. Vamos tentar descobrir isso junto. Mas aí que começa a treta. Porque o assunto do chip inibidor surge, o Wrecker começa a ter dor de cabeça novamente, o Rex coloca a mão na arma porque ele tá traumatizado, né? Quem viu a última temporada de Clone Wars sabe que o Rex teve que eliminar uma nave cheia de clones por causa da Ordem 66. Então ele tá traumatizado nesse momento. E é aí que o plano pra retirada dos chips inibidores nasce. Eles vão até o planeta chamado Braca, que é um planeta cemitério de naves. Quando eu vi aquele planeta, eu só fiquei imaginando... Nossa, imagina o que a Rey faria num planeta assim, sabe? Porque tudo a ver com ela. O plano é ele se dirigir até um cruzador Jedi, tomando cuidado porque a guilda de sucateiros toma conta do planeta, em nome do Império. No meio do caminho, o Rex pergunta pro Hunter, né? Como é que vocês descobriram sobre o chip? E o Hunter responde. Nós descobrimos através da Ômega. Mais uma vez, umas frases soltas pra gente ficar conjecturando sobre como é que vai ser esse caminhar de três episódios, sete, oito e nove. E o que eles querem apresentar pra gente, né? Mais uma vez, quais são as habilidades da Ômega? Deixa aqui nos comentários. Chegando dentro da nave, o Hunter pergunta pro Rex, né? Como é que você conseguiu sozinho retirar o seu chip? E ele fala, eu tive uma ajuda. Mas ele não fala da Soca. Porque a Soca tá refugiada. E os inquisitores estão procurando as remanescentes. Então, assim, ela tá escondida. E o Hunter respeita essa reclusão dela. E é muito legal que parece muito essas aventuras de filme de aventura, né? Porque no meio do caminho eles tinham que se pendurar no cabo. O Wrecker, ele se pendurou, caiu. Parecia um monstro cheio de tentáculos puxando ele. E foi assustador aquele momento. Porque é só a lanterna dos capacetes dos clones que tão iluminando. Deu um susto porque fica esse clima de suspense o tempo inteiro. Assim, esse episódio inteiro teve esse clima de suspense. Como se algo muito ruim fosse acontecer a qualquer momento, né? E é impressionante. Porque nos outros episódios eram mais bobinhos. Então, eu acredito que a série está direcionando pro tom que ela realmente deve ter. E a gente tem que se acostumar meio com isso. Mas o problema foi facilmente resolvido. Foi só um pedacinho ali de susto que aconteceu. Mas eu acho que esse monstro com tentáculos deve voltar no próximo episódio. Agora vem a melhor parte. Vão iniciar os testes por procedimento cirúrgico. E a Ômega levanta um detalhezinho assim, tipo... Mas e se der errado? O que vai acontecer? Eu acho que esse lance de ficar retirando chips inibidores de clones vai se repetir não só nessa primeira temporada, mas nas outras. E pode ser que algo dê muito errado com algum clone. Talvez não os Bad Batch, mas quase todos foram retirados. Falta só o Crosshair, né? Mas eu acredito que alguma coisa pode acontecer mais pra frente com um clone que venha a ser amigo deles e o procedimento dá errado pra sempre, assim. Mas aí, então, o monstro verdadeiro, o inimigo verdadeiro desse episódio desperta do nada. O Wrecker começa a ter muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, muita dor de cabeça. Aí o Hunter tá conversando com o Rex de fundo e o Hunter fala assim... Nós salvamos o Padawan. E aí, nessa hora, o Wrecker desperta o chip inibidor dele, porque, de fato, eles são traidores. E eu acho que essa que é a parada. Às vezes, um chip não despertou porque não tem traidor por perto. E aí, o clone age normalmente, né? Como se nada estivesse acontecendo. Mas aí, como o Hunter falou, na hora que o Wrecker estava passando mal, ele despertou. E começa o problema do episódio. Esse momento de perseguição é muito legal. Porque a gente consegue ver o Wrecker, diferente de tudo que foi mostrado dele nesse episódio e nos outros, que ele é mais inocente, ele, no máximo de suas habilidades, extremamente focado em um soldado perfeito. Me lembrou muito o filme Exterminador do Futuro, porque ele vai devagar atrás das suas vítimas. Ele não corre, ele não tá desesperado. Ele vai eliminar todos. E eu entendi qual é da piada, que eu até reclamei no vídeo anterior, falando que eu acho muito bobo e tal. É pra isso, é pra esses momentos. Então, eu me retrato aqui sobre o Wrecker, porque essa virada foi muito importante e deu uma ênfase gigantesca, dramática até, né? Na relação do Wrecker com a Ômega. Então, perfeita essa cena. E fecha a cena de uma forma linda, com o Wrecker falando, bons soldados obedecem ordens. A frase do Crosshair, né? Então, é realmente o pior deles estar dentro do Crosshair. Talvez tirar o chip inibidor do Crosshair não dê efeito nenhum. E o Crosshair continue do lado do Império, porque é o pior lado deles, né? A grande missão deles vai ser resgatar não só o Crosshair dos efeitos da Ordem 66, mas também do pensamento dele que o Império tá correto. Isso dá um peso dramático pra série Bad Batch de uma forma muito bonita. E aí, o Wrecker dá um tiro não letal nele. Inclusive, tem algumas pessoas que não sabem a diferença desse tiro não letal, né? Se vocês perceberem, algumas vezes, os personagens que são do bem, quando estão lidando com seres vivos, eles não atiram aquele feixe... Eles atiram uma bolinha. Essa bolinha é o tiro não letal. É uma referência do primeiro filme de Star Wars, né? O episódio 4, quando os Stormtroopers estão atrás da princesa Leia. Eles dão esses tiros não letais com o que eles querem fazer dela prisioneira. A cirurgia do Wrecker acontece, é um sucesso. Tem toda uma carga dramática da Omega esperando ele se recuperar. Ele se recupera. Os outros clones também, né? A Força Clone 99, todos os outros, realizam a cirurgia. Eu queria ver se eles iam raspar a cabeça do Hunter aqui pra fazer, mas não mostrou. Eu imagino que o Tech vai ser o responsável agora por esse tipo de informação. Talvez ele, com o chip inibidor na mão, consiga fazer uma forma de desativar o chip, temporariamente ou definitivamente. Sem precisar ficar retirando, não sei. Talvez isso seja legal, porque... Imagina, mudar a cabeça de vários clones de uma vez só no meio de uma batalha, onde eles estão em menor número. Seria bem legal. E aí acontece um momento de despedida. O Rex se despede do Hunter. Um promete pro outro, né? Tipo, ah, conta comigo. Se precisar, estamos aí. Vamos marcar. E aí o Rex entra naquela fumacinha, se despedindo e desaparecendo. Isso é muito legal. Mas os catadores estão ali com os binóculos dele, observando o Hunter e avisando o Império de que eles avistaram a Força Clone 99. O que isso quer dizer? Isso é muito legal. Muito provavelmente nós podemos ver o Crosshair chegando nesse planeta no próximo episódio. E talvez, eu torço muito, que ele chegue com uma tropa grande de Stormtroopers. E pela primeira vez a gente vai ver Stormtroopers em ação. E a gente vai ver o porquê que os Stormtroopers são os piores soldados da galáxia. Foi como eu falei, né? Bad Batch funciona como Clone Wars. Eles trabalham em pequenas trilogias de episódios dentro das temporadas. Essa trilogia começa nesse episódio 7. E muito provavelmente vai ter o 8 e o 9 ainda dessa história. A gente deve ter um ataque onde eles pedem alguma coisa. Eu acredito que seja a Omega. E no episódio 9 eles vão resgatar a Omega e conseguem resgatar ela e tal. Muito provavelmente a gente vai saber um pouco mais da Omega, ver um pouco mais dos Caminoanos no episódio 9. E a gente vai descobrir qual é dessa história, pra onde que ela vai caminhar, né? Mas eu não duvido que aconteça de fato algo com a Omega no próximo episódio. Vamos ver. Eu estou muito feliz de estar fazendo a cobertura de Bad Batch com vocês. Não só Bad Batch, mas trazendo outros vídeos de visões de Star Wars que eu tive. Por exemplo, na semana passada, nós falamos sobre como o Star Wars nos ensinou a destruir uma religião. Ficou divertido? A galera que assistiu gostou? E eu convido vocês pra assistir também. O link vai estar aqui na descrição. E esse vídeo é pra você. Mais projetos de Star Wars estão nascendo aqui no canal. Mas se você quiser ver algum assunto específico, deixa aqui nos comentários. Que eu vou ter muito carinho de conversar com você sobre esse tema. Vou ficando por aqui. Deixe seu like. Um beijo. E que a força esteja com você. Tchau.